Um criminoso usou de um método inusitado para roubar uma motocicleta na noite da última terça-feira, dia 25, em Rolim de Moura. O roubo da motocicleta, Brois de Copreta, aconteceu em uma residência localizada na rua Corumbiara, no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura. Não se sabe ao certo como ele fez para invadir a casa da vítima. O criminoso invadiu a residência e anunciou o roubo. A vítima ficou sem ação, mas percebeu que o criminoso utilizava de um capacete até para dificultar a sua identificação e também usava camisas de manga longa. Nesse momento, a vítima foi obrigada a usar sua motocicleta e levar o criminoso na garupa. Alguns metros depois da residência, o criminoso assumiu a direção da motocicleta, deixou a vítima no local e tomou rumo ignorado. Após o roubo da motocicleta, Brois ocorrido de noite, a polícia militar foi comunicada sobre o fato e deu início às diligências. Horas depois, já na madrugada de quarta-feira, os militares encontraram a moto abandonada em um terreno baldio, localizada na avenida Goiânia, no bairro Jardim Trupical. A motocicleta Brois estava escondida em meio à vegetação. Após ser localizada, a moto foi levada até a Unidade Integrada de Segurança Pública para registro de ocorrência policial e, posteriormente, ser restituída ao proprietário.